Olá, eu sou o Gabriel Borges da 2 Creative Games. Nossa empresa foi uma das vencedoras do Prêmio Noveps 2014 do Ministério das Comunicações. A gente ficou muito feliz com esse prêmio, que foi uma oportunidade que a gente tem agora de usar o valor recebido pelo prêmio para investir na empresa, poder capacitar melhor as pessoas. São 12 pessoas envolvidas no desenvolvimento de jogos e isso é muito importante para esse mercado novo que está começando, o fomento a essa produção. O nosso jogo vencedor foi o Acabe com a Dengue, é um jogo sério que tem o objetivo de divertir enquanto ensina as maneiras de se combater o mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da Dengue. E a gente está muito feliz de ser uma dessas 50 empresas entre 2.500 participantes que ganharam, que foram escolhidas como vencedoras desse concurso.